E esta batua nuclear, onde muitos clamam a Deus para se libertarem deles. E Deus continua respondendo positivamente a esse clamor, enviando profetas, sacerdotes e reis para salvar os seus filhos. E nós nos perguntamos, quem são estes? Somos nós. Sim, somos nós. E pelo sacramento que hoje recebemos, passamos a ser soldados do reino de Deus, na luta pela interpretação do homem. E volta a perguntar, estamos sozinhos nesta luta? Não, estamos com Deus, com Cristo, com Deus e Deus. Sim, meus irmãos, estamos revestidos de dons, deixados pelo Espírito Santo, para que saibamos que Deus não nos abandona. Estamos munidos de sabedoria. Conselho, fortalece, entendimento, consciência, a mão de Deus, que a vida é a consciência, e vira a cultura do Espírito Santo. Entendimento, um dom divino que nos ilumina, que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Um dom divino que nos ajuda a finalizar as suas mudanças. Um dom divino, meus irmãos, que nos ajuda a entender as verdades que o Senhor nos revela. E você, é um dom ferramínio que torna o homem dócil para seguir os discursos do Espírito Santo. Fortaleza, é uma oportunidade que se faz o bem, e a dignidade que se faz o bem, é uma oportunidade que se faz o bem, e a dignidade que se faz o bem, e a dignidade que se faz o bem, como o exército. Ciencia, é um dom que propicia um pensamento sobrenatural do Deus. São a menina, que é isso da vela. Fiedade, é o dono da fé que faz a alimina da minha madeira para nos conduzir a malidade. O dono da fiedade faz com que amemos a Deus acima de todas as coisas. Seja Deus, aquele que procura seguir os seus mandamentos, potencializar a minha oração. O demor de Deus é um dom instituído pelo Espírito Santo para nos atribuir a capacidade de adorar e amar a Deus sobre todos os outros. Assim como diz o primeiro mandamento. Irmãos, procuremos por Deus em primeiro lugar em nossas vidas para que assim Ele saiba o lugar onde nós nos cuidamos e assim venha o que nos seja a Deus. Com estes donos, tornamos capazes de obter a missão de nós hoje em dia. da iniciar o reino de Deus. Porque é Deus quem nos chama e é Deus quem nos capacita. E quando nos perguntarem quem nos enviou, diremos que foi Deus de Abraão, de Isaac e de Jamó. Aquilo que é, foi quem nos enviou. E hoje, respondemos aquela pergunta que já há um tempo nos foi feita. Por que Deus nos chama? Porque somos capazes. Sim, somos capazes. Graças a Deus que o agradecemos por estarmos entretenidos e por nos guiarem neste caminho. Agradecemos ao Múcio Apostólico por ter presidido esta situação. Agradecemos ao nosso Padre e aos diversos Padres, irmãos e irmãs consagrados, que dão a sua vida para espanhar o Evangelho. Agradecemos aos nossos catequistas por todos os ensinamentos e testemunhos do frango. E agradecemos aos nossos companheiros, aos nossos pais e aos nossos familiares e amigos, que nos constroem como seres humanos e que estão aqui como testemunhas do Sacramento do Seguido. Mamouto, 87 de julho de 2020. Agradeço aos meus amigos. Obrigado.